É então galera, como prometido eu voltei pra gravar, na verdade eu já ia editar esse vídeo pra vocês, já tem uma semana já que ele tava aqui comigo. Bom, o recheio eu não vou mostrar no canal, porque já tem aqui que é bolo no pote, eu vou deixar o link na descrição, que é o nosso creme com o nosso morango, e eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora vamos então pra nossa decoração do bolo, né? Como eu falei pra vocês, que eu vou dividindo minha experiência aqui com vocês, tá? Esse chantilinho eu já bati ele, na verdade ele é um chantilinho, eu bati ele e separei em duas poções. Essa poção que tá na vasilha que eu tô usando, eu vou colocando corante até a cor desejada, sem colocar o nosso leite condensado. Ganhou a cor que eu queria, eu queria essa cor mais clarinha mesmo, ganhou a cor que eu quero, eu vou colocar e hidratar ele com leite condensado. O outro chantilinho branco que ficou reservado, eu também já hidratei, tá? Já hidratei. Eu não posso estar misturando o chantilinho sem hidratar com esse aqui. Essa mistura consiste em girar e te dar uma amassadinha pra ir tirando as bolinhas que tem no nosso chantilinho hidratar. O nosso saquinho estava sujo de chantilinho branco, então o que eu fiz? Coloquei chantilinho rosa, descartei e misturei pra gente usar o mesmo saco e não tá trocando de saco. A gente vai aprendendo, né gente? Por isso que o curso é bom por isso. O nosso chantilinho branco que tava ali, esse que eu tô passando no bolo, tá vendo que ele não tá hidratado ainda, tá? Mas, nesse momento eu não preciso. Simplesmente eu estou passando ele bem fininho aqui, só pra não sair aquele grudinho de bolo quando estiver decorando. Isso é muito importante. Eu sempre falei, desde o comecinho, antes de fazer qualquer curso eu falava, porque é bom. Quando você começa, você vê que é bom. Aí eu fiz, assim, duas voltinhas de chantilinho e pego mais chantilinho branco, que já estava meio que hidratado ali do lado, e misturo. A minha ideia nesse vídeo é subir clareando, o degradê clareando, não escurecendo. Então, é isso que eu estou fazendo. Aí, descarto, coloco um pouco de chantilinho, descarto, misturo de novo e devolvo ali, pro nosso saquinho. E vou fazer mais duas voltas de chantilinho mais clarinho. Talvez, assim, vocês não consigam ver, mas na hora que passar a espátula já dá pra ver. E eu também não queria aquela coisa muito diferente, o tom muito diferente, tá bom? Até porque a cliente tinha 16, 17 anos e deixou por minha conta. Na verdade, ela só queria comer um bolo de morango mesmo, não fazer a questão por decoração não, tá? Então, nesse bolo, eu tentei dar o meu melhor. Ó, não queria tope, eu sugeri tope, ela não quis tope, na verdade, então eu fiz o meu melhor. E eu gostei do resultado, e isso só foi elogio, tanto no sabor, é tanto que acabou rápido. Eram poucas pessoas, eu assustei o tamanho do bolo e acabou rápido. A cliente falou no dia seguinte que no mesmo dia acabou, porque eu falei pra ela que o morango, né, a durabilidade é menor. Ela falou não, porque ele já acabou. Então, de novo, descartei, dei aquelas duas voltas, descartei o nosso chantilly, coloquei mais um pouquinho ali pra limpar o saco, misturei e repeti de novo. Pronto, fui clareando. Eu acho que agora você já consegue ver, não é verdade? Com essa espátula da vovó, que minha avó não tem em casa, mas que eu aprendi lá no curso, que é muito bom você ter uma dessa. Você só, simplesmente, você deixa esse topo reto. Mas aquele reto, lisinho, perfeito, é simplesmente aquele reto pra você poder levar esse excesso pra lateral, e agora você vem tirando o excesso. Tanto lisando, quanto dando um jeitinho ali, tá bom? Porque a gente vai usar ainda a nossa espátula retinha. Se você não tem uma espátula retinha, gente, pega a tampa do isopor e só corta. Porque essa reta é a principal, o resto você consegue dar alguns truques, tá? Simples, agora eu vou lisando mesmo, né? Aí depois você começa a alisar o tal do bolo, aí você vira mania, né? Então eu tô ficando meio que viciada, assim, na tal do alisamento do bolo. É, e é isso. Aí quando você passa as espátulas, você percebe que alguns lugares ali não pegou, que a espátula não chegou, é porque tá faltando chantilly. Então você coloca mais chantilly. Esse bolo, nesse dia, eu tinha mais encomenda. Eu tinha uma encomenda grande nesse dia. Então ele não ficou, assim, tão perfeito. E como eu falei pra vocês, era só pra gurinha comer em casa com os pais e algum convidado ali do lado. Porque agora é negócio de coronavírus, né? Então eu não queria nada tão elaborado. E como eu já estava em cima da hora, eu decorei do meu jeito. Mas meus clientes já gostam dos meus bolos. Então eu só quero melhorar pra agradá-los cada vez mais. E eu recomendo vocês também fazerem o mesmo, tá bom? Então aí eu pego e limpo. Aprendi que é bom ter sempre um perfex só pra isso. Pra você embrulhar ele na ponta da faca e tirar esse excesso. Porém, eu mandei o filhote pegar e o filhote demorou. Deixa eu dar beijinho. Pronto, filha. Aí, papai tá chamando você. Vai lá ver o que ele quer. Ai, gente, a Alice tá falando aqui que Maurício brilhou com ela. Ai, meu Deus. Então, aí, nesse caso aqui você já poderia passar uma espada decorativa se você quisesse, tá? E é sempre assim, gente. Limpa a lateral, aí subir um pouquinho você tira. Se a sua ideia for tentar fazer uma quina perfeita, que ainda não é o meu forte. Mas, a ideia é essa. Aí, meu filho pegou o perfex, né? Gente, esse perfex não é o da pia, não. Eu tenho que ser o perfex só pra isso, beleza? Aí, limpo aqui, deixo do meu jeitinho, enfim. Vamos deixar o vídeo rolar? Pronto. Aí, você pode pegar e passar algo ali em cima. É a ponta de um garfo. Esse primeiro meu não ficou bom, mas eu fui ali, tentei alisar de novo e fiz e ficou legal, tá bom? É só porque essa batedeira, essa... Ah, tá. Vamos pular, vamos lá. Aqui eu fiz uma ganache de chocolate branco e coloquei a mesma cor do chocolate em pó. Ou do chocolate que eu tava usando. Esse aqui. Isso. Eu vou deixar o nome na tela pra vocês. Coloquei nessa bisnaguinha. Eu sempre coloquei no saquinho e sempre funcionou. Mas eu resolvi nesse dia testar na bisnaguinha, que eu vejo muita gente usando essa bisnaguinha. Aí, gente, o meu erro foi colocar um pouquinho a mais, tá? Ou eu tinha que levar o bolo um pouquinho pra gelar antes. Ou colocar só uma pitadinha, um pouquinho de nada. Porque eu gosto que esse pinho vá até metade do bolo. Porém, vocês vão ver no final que ele desceu. Mas, também, não tem nenhum problema. Um dia eu entreguei um bolo pra cliente assim, que descorreu tudo. E foi a parte que ela mais gostou, que ela amou, que deu muita mais vontade de comer. E aí, essa mesma cliente encomendou o bolo uma semana depois e com outra semana depois. Não essa desse bolo que eu tô fazendo. Essa que eu falei pra vocês que ela amou, que escorreu o drip, né? Então, é só isso, tá? Essa partezinha que eu tentei acertar, tenta não fazer muito em casa. Se seu bolo não tiver muito gelado. Porque aí, ele vai acabar dando uma decidinha e ficando em gordinho. E no final, eu vou mostrar pra vocês o que eu estou querendo dizer pra vocês aqui agora, tá? Como eu falei em alguns vídeos, o meu negócio é sabor. A decoração, eu estou treinando junto com vocês aqui. Mas, eu considero... O meu cliente já gosta. Peguei três morangos, coloquei ali. E depois, peguei mais três pedaços de morango. Fatia, metade de morango, cortadinho e dei esse efeito. Feito isso, minha gente, eu peguei a minha... O meu borrifador com esses pozinhos. Um pó perolado. E glitter. Coloquei ali dentro, com um pouquinho de cereal. Fiz um pouco errado. Não, na verdade, eu só usei só o pozinho. Em outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês que eu usei o liga misturinha. Nesse caso, eu só misturei o glitter e o pozinho mesmo. Que eu vou deixar tudo na tela pra vocês. E fui borrifando, 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 borrifando. E é isso. Então, meus amores, resultado do nosso bolo. Tirando a parte do drip cake que eu queria que fosse... Mais curtinha. Na verdade, eu queria que fosse até a metade do bolo. Acho que gostei do resultado, tá bom? Enquanto menos você coloca aqui em cima, menos esse efeito aqui vai dar, tá? E olha só como ficou. Aqui tem um desse vermelho aqui no canal, que ficou a coisa mais linda. Olha, precisa avalizar um pouquinho mais o bolo. Só que eu tô um pouco atrasadinha, porque eu tive outra entrega ou outra encomenda considerada grande pra mim hoje, né? Quando tenho criança. Enfim, esse é o resultado. Olha como fica o brilho, que lindo que fica. Eu espero que vocês estejam gostando. Façam gostar desses vídeos, porque aqui eu não vou decorar com vocês. Não vou ensinar vocês a decorarem. Eu vou mostrar as minhas experiências, tá bom? Se você gostou do conteúdo do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Quer mais vídeos assim, que eu divido minha experiência com vocês? Meus aprendizados, melhor dizer? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, conto com vocês. Tô precisando muito, gente, chegar a 10 mil seguidores. É uma meta que eu tô querendo chegar e parece que anda, volta e anda e volta. Enfim, eu conto com vocês, tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau!